Cadê o valor do trem-bala? Cadê o valor do trem-bala? Cadê o valor do trem-bala? Atenção, através do Twitter da Germana, através da Abel, da Fera, vai continuar aqui. Eita, meu Deus, eu não queria estar no lugar dela. Entre o homem mau e aquele implacável, coitadinha, respinga nela. Mas vem aqui para dentro do trem-bala, venha, venha, eu quero é você aqui dentro. Pedro, pode comentar sobre a live. Qual é a sua interpretação? Eu quero é isso. O que é isso? É dor de cotovelo? Porque o Fortaleza, sigulida, sigulida, e o Ceará lá atrás, com aquele futebol que... Ah, meu Deus, aquele tipo de futebol no tempo do Ronca e do Bumba. Mas vamos lá. Não quero me estressar mais do que eu estou desde ontem. Você está no trem a partir de agora e manda Twitter aqui para a Germana Pinheiro, repercutindo até onde isso pode fazer a cabeça do torcedor. Torcedor, homem mau, você tem um recado curto e grosso, grosso e curto como você. No teu olho, na verdade, passa adiante. Você, por mais fanato que seja torcedor do Ceará, você acreditou no teatro? Um trombudo do lado, Vina. O outro do lado é o Guto. No meio estava lá o Robson. Você queria que o Robson fosse fazer uma live sem acontecer nada no Ceará? Só que ele não ia dizer, no Ceará está tudo mal. O Guto não fala com o Vina, o Vina não fala com o Guto. Faltou dizer isso aí. E faltou também. Quer ver acabar com tudo isso? Joga a bola. Ganha o jogo. Passa adiante. Muito bem. Germana Pinheiro, a bela da tarde. A bela do trem bala. Um recado. Você não é curto e grosso, não. É fino e lindo também como você. Passa adiante. Muito boa tarde, trem bala. Boa tarde a todos os passageiros que agora nos acompanham, né? Já avisando que o nosso Twitter está aberto. Manda aí na hashtag trem bala tvc a sua participação que ao longo do programa a gente traz aqui. Olha, o meu recado acaba sendo curto e grosso também, viu, trem bala? Porque a gente cobrou, inclusive aqui no trem bala, esse posicionamento da diretoria do Ceará, esse posicionamento, esse esclarecimento e talvez até uma justificativa para o torcedor alvinegro. Mas não foi isso que aconteceu. O presidente Robson de Castro pode até ter tido boa vontade com aquela live, com aquele vídeo que fez ontem. Mas o recado não foi transmitido. A torcida continua sem as respostas que busca. Passe adiante. Muito bem. A live daqui a pouco foi preparada pelo Regis Medeiros, que é o diretor e produtor do trem bala. E a Germana é editora geral. E nós vamos colocar aqui para você ver. E depois você, você que eu falo, passageiro do trem bala, analisa. E cada um pode analisar melhor. Porque é o prato quente. Nem tão quente não, né? Nem tão quente não. Não precisava daquilo não. Até porque aquilo foi teatro infantil. Teatro infantil da época do Lobo Mau e do Chapeuzinho Vermelho. Ah, meu Deus do céu! Mas vamos lá, Osvaldo Azinho, o implacável. Você quer mandar um recado curto e grosso para quem, Azinho, no teu olho da verdade, passa adiante. Boa tarde, boa tarde aos passageiros do trem bala. Torcida amiga, meu abraço. O recado é curto e grosso para a diretoria do Ceará. Isso é uma palhaçada aquilo outro. É uma palhaçada. Olha, eu estava esperando ele anunciar um novo técnico. Eu estava esperando isso. Porque a melhor opção para o Ceará é trocar de técnico. Passa adiante. Como diz a minha musa Bat Davies, apertem os cintos. Vem aí muita turbulência. Parte trem bala, parte trem bala, parte trem bala, parte trem bala, parte trem bala. Lupa da lupa da lupa da lupa da lupa da lupa da neapão de a Gemba. Lupa da lupa da lupa de neapão de a Brahí. Cadê meu alô trem bala, cadê meu alô trem bala, cadê meu alô trem bala? ados cinco, dois, três, quatro, cinco. Cinco é TVC? É você aqui. Eita que maravilha. E lá do povo CBN, a M1010, quero agradecer aqui penhoradamente a minha afiliada, que é a esposa do meu amigo Delano, eu fui padrinho de casamento dela, eu e a Daniela Mogueira, que mandou preparar, olha aí, a cartelona do tamanho do trem-bala, tá bom? Muito obrigado a minha afiliada, Delano tá aqui, tá arrumadinho, agora tá arrumadinho, agora tá arrumadinho melhor do que nunca, mas vamos lá, Germana, eu quero um e dois e três e quatro e eu quero é cinco, Twitter, quem pergunta, responde Germana, passa adiante. Bom, a gente recebe aqui as participações, você pode mandar, arroba trem-bala-tvc ou hashtag trem-bala-tvc, que a gente acompanha aqui no Twitter, o Henrique Batista, ele diz o seguinte, me digam um programa melhor que o trem-bala, não existe. O Danilo, ele diz o seguinte, seguindo, segundo o trem-bala, o vai-volta, fazendo uma comparação aí ao voivoda do Fortaleza, é um técnico muito ofensivo, é bom demais o homem mau. O Leonardo, ele participa aqui duas vezes, a primeira ele diz o seguinte, olha seu, sua tartaruga velha, você deixa a Bela hoje falar. E aí ele continua dizendo que para resolver o problema do Ceará, o vozão só toma jeito de se chamar o Dimas Vilgueiras para acudir de novo. E o, bom, o nome dele aqui no Twitter está Mundo da Lua, ele diz o seguinte, olha homem mau, o trabalho no Fortaleza mostra muita mudança. E o Léo Ivo diz o seguinte, trem-bala, olha, o voivoda é tão diferenciado que um dia após ter firmado acordo verbal com o Fortaleza, ainda sem contrato assinado, recebeu uma proposta do Santos para ganhar o dobro e recusou. Seca mais homem mau. Secando não, estou secando não, está ao contrário, agora está ao contrário, antes era o Fortaleza com dor de cotovelo, agora quem está com dor de cotovelo é o Ceará, simples assim. Vai. Pronto, tem mais uma participação aqui, o Thiago ele está dizendo, diga para esse cabeça de bode que o Fortaleza vai brigar pelo título. E o Caio César diz que é torcedor do Ceará, está de saco cheio já do presidente Robson de Castro, desse presidente desse time. Para falar a verdade, ele nem vê mais o jogo e diz que é fã do trem-bala. Passe adiante. Muito bem, ótimo, ótimo, ótimo. Venha para dentro do trem-bala, ela está com o Twitter dela ali na mão, quentinho, quentinho. Venha para dentro, eu quero é você aqui, dentro do trem-bala. Bom, para o céu eu não vou mandar ninguém, claro, não tem santo na terra, para o inferno eu também não mando ninguém, para ninguém nas labaredas do inferno. Mas para o purgatório, você manda quem azim o implacável. Passa adiante. Eu vou mandar de novo a diretoria do Ceará. Olha, é uma coisa que eu estou vendo uma tremenda falta de responsabilidade, sabe? Eu estou achando que estão brincando com o Ceará. Não justifica, rapaz. Olha a mudança de um técnico, é tão importante num time de futebol, que você não alcança onde pode chegar a mudança. Eu estou falando aqui, porque eu quero ver essas equipes no alto desse campeonato brasileiro. E o Ceará tem tudo para chegar. O que não pode é você fazer o Ceará de casa de caridade. Amizade não é no futebol. Futebol é resultado e o Ceará não está obtendo resultados. Não está. Aí o presidente vai falar, vai fazer as pazes com quem, com fulano, com Beltrano. Isso não existe, rapaz. Então brincando com o Ceará e brincando com a sua torcida. Passa adiante. Muito bem. Germana Pinheiro, aqui e agora, para o inferno, ninguém. Para o céu, não tem santa aqui na terra. Então a última santa era da Bahia. Essa aí já foi canonizada e foi para o céu, graças a Deus. Agora para o purgatório, menina, fila serpenteia. Hein, Germana? Para o purgatório, quem? Passa adiante. Sem dúvida, Trembala, o presidente Robson de Castro. Mas somente no sentido de que está faltando para o presidente aquela resposta certeira para o torcedor alvinegro. O que foi dito ainda não fala o que o torcedor precisa e quer saber. O que o torcedor espera da diretoria do Ceará é cobrança. O que o torcedor espera é que essa diretoria aí tome providências. Porque simplesmente perguntar ao Guto se está tudo bem, é lógico que ele vai dizer que está tudo bem. Mesmo que não estivesse tudo bem, ele também não iria dizer. Perguntar ao Vina se está tudo bem com o Guto, mesmo que não estivesse, ele não iria dizer. Então as respostas que o torcedor busca, que o torcedor está esperando, o presidente Robson de Castro ainda precisa dar. Trembala, passe adiante. Vamos ampliar o assunto, porque é o prato do dia. Como eu tenho outro assunto quente, que não vai caber ainda hoje. Os clubes querem dar o grito de independência. Sair das rédeas da CBF, essa moralíssima CBF. E criar uma liga, como os grandes clubes da Europa ligam. Ou melhor, como criaram a liga. A primeira liga, não liga não sei o que, liga. Para se livrar das garras de confederações, aquela história toda. Vai cuidar lá da seleção do Tite e por aí vai. Então está um projeto nesse sentido. Nós vamos, Régis Medeta, preparando um material amplo sobre isso aí. É um assunto antigo, é do tempo do ronca. É do tempo do ronca. Há muito tempo que o Osso fará na criação de uma liga de futebol dos clubes profissionais. Estão perdendo tempo. E está aí a CBF mamando nas tetas. Eita, meu Deus do céu. Homem mau. Para o inferno, você mandaria a todo mundo. Todo. Mas para o céu, ninguém. Ninguém é ungido aqui. Mas para o purgatório, quem? Homem... Para o purgatório, eu mandaria. Eu mandaria. E estou mandando. Mandaria, não. E estou mandando o presidente, o presidente da Federação Ocearense de Futebol. É você mesmo, Maurinho, que eu mandaria para o purgatório. Por quê? Porque não faz nada pelo nosso futebol. Tem um campeonato letreca, tem uma Copa letreca, Fares Lopes. Não defende uma vez o nosso futebol. Então, olha o caboclo... Mas ele está lá perto do coronel. Está perto do coronel. Está nas tetas. Está nas tetas. O caboclo pode não voltar. E você vai para o purgatório e puxa o caboclo para ir com você, Mauro. Muito bem. O prato quente de hoje, eu já fiz aqui um preâmbulo. Eita, meu Deus do céu. Cheguei tão agoniado aqui que já entrei no ar, correndo as pressas. Mas programa de improviso e de profissionais que lidam com o assunto, não tem problema não. O Tadeu ligou a câmera, o nosso grande amigo ali liga também, põe no ar que sai. Mas foi o assunto quente. Quente não. Porque, para mim, aquilo foi uma patuscada. Presidente Robson, nós vamos desdobrar o assunto agora. Presidente Robson de Castro, a intenção dele foi ótima. Ele está sentindo as labaredas subirem de protesto. Claro, o rufado, os tambores, está sentindo. Então, ele resolveu o quê? Aquela onda do Vina, não sei o quê. O Vina está sempre no meio, né? Aí, do Guto, porque não muda. Aquele time paradão, preguiçosão como o Ceará, que não ataca, se defende para não perder. Ah, para lá, meu Deus do céu. Time que entra em campo para se defender, não atacar e não vencer, eu não aguento. Por isso é que o Fortaleza teve essa metamorfose. Porque entra em campo para ganhar. Mas vamos lá. Presidente Robson de Castro, com a melhor das intenções, até porque é uma grande figura. Particularmente, eu gosto dele, da gestão, dele não, da gestão séria dele. Particularmente, eu gosto do Marcelo pela gestão séria que ele está implantando e implantou no Fortaleza. Ele fica para lá, o outro fica para cá e eu fico aqui na minha. Não tem essa de intimidade, não. Até porque jornalista não tem amigo. Jornalista tem fonte. Pois bem, o Robson fez uma live arrumada, porque era ele o repórter. Ele o repórter. Ele o presidente. Já canha de um lado o jogador, já canha do outro o técnico. Para tentar afastar uma possível rachadura no elenco do Ceará. Tem essa rachadura ou não tem? Mas vamos ver detalhes desta live. Prestem atenção. E depois, cada um vai opinar. Aqui dentro do Trembala, passa diante, Regis Medeiros. Alô, torcedor do Rosão. Aqui é o Robson de Castro, presidente. Estou aqui na nossa sede. Vai iniciar o treinamento. Aproveitar aqui e falar com você diretamente. Muita conversa, muita informação desencontrada. Muita futrica, muita fofoca também. O pessoal aproveita para, quando o resultado não vem, começa a ter aí uma série de histórias, né? Começa a criar uma série de situações que não procedem longe disso. Nós tivemos aí realmente alguns momentos em que os resultados não vieram, mas não foi por falta de trabalho, não foi por falta de dignidade. E tenho certeza que todos aqui no Ceará estão imbuídos a fazer o melhor. Estou aqui com o Ruto, com o Vina. Dois grandes protagonistas aqui do clube. Dois caras que fizeram história aqui com a gente, que fazem história com a gente. Ano passado foram destaques, né? E hoje cria-se uma celeuma, sem necessidade. Eu sei que alguns setores acabam suflando isso. Quando o resultado não vem, o torcedor fica mais vulnerável. Mas eu quero primeiro tranquilizar vocês que não existe nada, nada, de desarmonia aqui no clube, de grupo rachado, de situações de atraso, enfim. Tudo isso faz parte do futebol. Vocês já estão acostumados com isso. Toda vez que nós entramos numa situação de dificuldade, acontece isso. O que nós estamos precisando agora? Apoio. Apoio. É hora de apoiar. A hora agora é de chegar junto. De confiar. Principalmente em quem já fez pelo clube. O Guto está aqui há mais de um ano com a gente. Talvez o treinador mais longível da Série A. E o Rinho dispensa comentários. Um atleta que foi um grande destaque nosso ano passado. Escolhido o melhor meia do campeonato. Foi um dos principais nomes do campeonato brasileiro. Escolheu ficar aqui no Ceará. Escolheu permanecer com a gente mais uma temporada. Mesmo tendo tido outras propostas, outras opções. E agora, como qualquer um, passa um momento ruim. Um problema técnico, não está bem, não encaixou ainda. Mas a gente faz parte do futebol. O que a gente não pode é começar a ver coisa que não existe. Guto, como é que nós vamos aí? Vamos sair dessa situação? Vamos para cima? Com certeza. Com certeza. Nós estamos vivendo um momento que, com certeza, vai passar rapidinho. Talvez esteja nessa situação, devido ao Páscoa, que foi, como muito mal, a gente admite. Mas não vai faltar trabalho. Não está faltando trabalho. Não está faltando vontade de reverter. E a gente não vê a hora de conseguir, já nesse próximo jogo, poder reverter tudo isso aí. E para trazer tranquilidade que, esse ano, nós buscamos fazer melhor do que o ano passado. Essa participação do brasileiro, pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso que nós vamos fazer melhor do que o ano passado. Eu estou aqui com o Vina. Confio no Vina. Viu, Vina? Confio em você. Obrigado. Você vai dar a volta por cima. Nós vamos comemorar muita coisa junto. Conte com o clube. Tem que ser que muita gente aí perde um pouco a cabeça. Releva, releva isso. Faz parte, tá? Vamos focar, vamos trabalhar. Eu tenho certeza que as coisas vão voltar ao normal. Obrigado, presidente. A gente sabe que o futebol é resultado. A partir do momento que esse resultado não vem, a gente sabe que, como você mesmo disse, acabam se criando coisas. Mas o grupo está unido. A gente sabe que só junto a gente pode reverter essa situação. Minha relação com o clube sempre foi a melhor possível. É óbvio que em alguns momentos a gente tem algumas divergências de pensamento, mas a gente sempre conversa, sempre está tentando se ajustar. E sempre em prol do Ceará. E como você mesmo frisou, presidente, eu escolhi estar aqui, escolhi ficar. Desde a primeira vez, quando eu vim, escolhi pelo planejamento. E depois escolhi ficar aqui para fazer história. Muito bem. A ventania lá de Porangabuçu, está mal gravada ainda. A ventania, a gente pouco capta o que um diz, o outro diz. Eu gostei de você, hein, Robson? Está fazendo a mesma coisa do trem bala. Eita, meu Deus do céu. Qualquer dia a Deus eu lhe chamo para fazer o programa aqui. Falando como o trem bala fala. Ótimo. A intenção foi boa. O conteúdo é que foi fraco. Aquilo não era para fazer no meio do campo. Aquilo era para fazer numa sala fechada. Até porque não deu para captar. Eu tomei o moco também. Não deu para captar muito. E o som, o som não, o vento era muito forte. Palavras se perderam. Mas o conteúdo era aquele. Ou seja, você tem alguma coisa contra o fulano? Você tem alguma coisa contra o Valtrano? Está vendo discórdia? Está vendo boicote branco? Uma vontade dos jogadores para com o elenco? Tarará, tererê, tererê, tarará, bico de pato. Homem... Fala, trem bala. Quer dar a sua interpretação? O seu enredo passa diante. Você falou muito bem. Parecia um trovão. Bum, 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 bum. Bum e... Aí fugia. Mas deu. O conteúdo deu para ver tranquilamente. Aí eu vou direto a Beth Day. O teatro mal produzido. Não é não, Beth? Você que conhece profundamente o risco. Coisa patética. Para mim foi coisa patética. Olha o que eu estou dizendo. A dor de cotovelo. Bom momento do Fortaleza. Que antes era do Ceará. Eu que estou dizendo. Não tem esse negócio não. Dor de cotovelo. Mas não falaram de uma briga que houve entre o Vina e o Pacheco, lateral esquerdo. Faltou dizer isso. Faltou? Houve ou não houve? Então é mentira minha. É mentira do homem mau. É mentira da torcida. Resultado. Vina titular no próximo jogo. Vamos apostar? Vamos apostar? Pode apostar. Meus amigos. Trembala. A imagem diz tudo, meu amigo. Quem foi que pediu essa live? Por que inventaram essa live? Para esse grande repórter. Castrinho. O tio Patinhas. Presidente da equipe do Ceará. Me diga. Me diga. Para mim isso aí não vale nada. O que pode acabar com tudo aí no Ceará, essa briga toda. Esse grupo que aparentemente, eu não estou afirmando, está dividido. E o Vina gosta muito dessa situação. É ganhar dentro de campo. É que está faltando. E a bola do Ceará desapareceu. Ah! Faltou uma coisa. O que foi? Entre eles dois. Eu gosto muito do Guto. O Guto gosta muito dele. Do Vina. Faltou o beijo de Judas. Passa adiante. Eita, meu Deus do céu. Beijo do Judas. Não deram nem um abraço. Um abraço apertado. Germana Pinheiro. A pergunta para você, se é jornalista, está no ramo, conhece futebol, conhece tudo, tem uma visão global das coisas, que efeito poderá ter esse tipo de coisa? No meio do campo, Robson, no meio do campo, com aquela ventania, ah, meu Deus do céu, nem fizeram uma misancene colocando os dois dentro, ah, mas está bom. Saiu, 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 foi divulgado. Eu quero saber que efeitos, tudo isso, essa live, poderá produzir Germana Pinheiro, a bela do Trem Bala. Passa adiante. Nenhum, Trem Bala. Efeito nenhum. Inclusive, assistindo aqui a esse momento, eu pontuei algumas falas dos três, do Robson, do Guto e do Vina. O Robson, ele naturalizou as eliminações, os títulos que não foram alcançados pelo Ceará, como isso é coisa que acontece no futebol. Em um mês, o Ceará é eliminado de duas competições, o Ceará perde dois títulos. Em um mês, e o Robson naturalizar dessa forma, o Guto colocou, foi, isso tudo está acontecendo apenas por causa do clássico, que nós não fomos bem. Como assim, como assim, Guto? Foi só por causa do clássico? Não, a gente vem acompanhando já, a gente acompanhou a eliminação da Sul-Americana, a gente acompanhou aquele desastre que foi o último jogo da Copa do Nordeste. Não foi só pelo clássico da Copa do Brasil, de jeito nenhum. E o Vina colocou, eu escolhi ficar, eu quis ficar. Pois então, prove dentro de campo que a sua vontade é de realmente permanecer no Ceará. Porque no futebol que o Vina está jogando, não parece que essa era a vontade dele e agora passe adiante. Muito bem. Opinião de cada um, depois se reflete aqui no Trem Bala, manda para o Twitter da Germana, e essa, eita, que live mal feita, meu pai do céu. Até parece coisa de amador. Oh, live mal feita. Mas vamos lá. Oswaldo Azim, se ouviu a opinião desse aqui, que não te tolera, da Germana. Descobreu sobre o assunto e a tua opinião, o implacável. Passa adiante, Azim. Olha, eu vou ser muito sincero, sabe? Eu me decepcionei com o Robson. Ele tem um lado muito bom, que é a parte administrativa. Sabe administrar. Fez o curso do Instituto Cabral, se aperfeiçoou mais. Mas em futebol, olha, Robson, você é zero. Zero. Primeiro, essa conversa mole aí, era para ter na sala de imprensa. O Ceará tem sala de imprensa. Vai lá, faz uma coletiva. Não justifica para isso aí. Isso aí é colocar um pirulito grande na boca do torcedor. E eu pensava que era só você, Guto, que enganava a torcida. Mas o seu presidente também engana. Ou quer enganar. Olha, eu vou repetir de novo. A solução do Ceará, a melhor opção é trocar o técnico. Aí acalma tudo, acaba a crise, acaba tudo isso. Acaba essa palhaçada. O Guto, coitado. Olha, Guto, você não pediu para sair porque não tem outro clube para ir atrás de você. Porque no dia que você tiver outro clube, você sai. Porque você está dando prejuízo ao Ceará. Não perdeu o resultado, como o Robson disse. Então foram quatro, quatro títulos que o Ceará perdeu. É uma vergonha, rapaz. É uma vergonha para a grandeza do Ceará Esportivo Clube e pela história do Ceará, rapaz. Olha, com todo o respeito. Mas é com todo o respeito. Eu acho que tem que sair o Guto e agora eu acho que tem que sair o presidente. Passa adiante. Olha o dedo do trem-bala. É o dedo da verdade, trem-bala. O dedo bendito, trem-bala. Passa adiante, Rangis Medeiro. O trem-bala, o trem-bala, o trem-bala, o trem-bala, o trem-bala. Aqui a cartela do trem-bala. A linda, linda, linda que minha filhada mandou. Olha aí, que presentão ela mandou para o trem-bala. O trem-bala não, o trem-bala é feio. Também não sou global, não sou da Record. Aliás, falar Record, não deixo de ouvir, de ver a novela Gênesis. Que novela, olha que eu não gosto de novela. Mas a Gênesis, esta novela, eita, meu Deus do céu, conta toda a história desde os primórdios. Mas eu estou no 5555-512-345, estou na Rádio Povo CBN, AM1010. Tem foto aqui, Régis Medeiros. Cadê o meu amigo, o Fred da Receita, da Receita Federal. Cadê ele, cadê ele? Olha aí, está aí tão sério. Mas não está o bolo do Reni Wilson. E atrás dele está o Azim. Ele promete tudo, menos o bolo do Reni Wilson. E tem um Teixeirinha também, que é lá da Fazendinha. Alô Teixeira. Aí, com o trem-bala sorridente, orgulhoso com a camisa do trem-bala. Isso é muito bom. Isso me deixa feliz. O Fred é um meu amigo de muito tempo. Dessa brincadeirinha que eu tenho com ele, do bolo, que ele prometeu. Não foi a mim. Ele prometeu ao Reni Wilson. E até hoje nunca levou esse bolo lá. Mas vamos lá. Alô Germana, alô Germana, alô Germana. Já repercutem a live ou não, Germana. E tem uma mensagem vinda de Portugal, Germana. Olha onde o trem-bala chega. A bela do trem-bala passa adiante. É isso, trem-bala. O Ademir Menezes está acompanhando a gente direto de Marinha Grande, em Portugal. Ele está dizendo que é uma felicidade. Que maravilha podermos assistir direto pelo Facebook o trem-bala. Então, a gente está chegando até Portugal, né? Acompanhando aí a gente. E tem muita participação aqui, especialmente dos torcedores alvinegros, em relação a essa live do presidente Robson de Castro. Olha, o Arnaldo, ele está dizendo o seguinte. Era para parecer que não foi combinado. Entre eles, essa mentira. O Daniel Maciel diz, essa live do Ceará ontem foi igual à temporada do clube. Um verdadeiro desastre. O outro perfil aqui, que não diz o nome. Ele diz, com o aumento gordo no salário que recebeu, o Vina escolheu ficar. Passa adiante. Ele está fazendo aqui uma ironia, claro. Tem outro aqui que a Gleiciane também está participando. A Gleiciane está falando aqui do Fortaleza. A gente fala já já do Fortaleza. O Eloy Mora está dizendo, vão chamar o Lisca doido para ganhar o título de troféu escapamento esse ano. Esse ano, o Fortaleza ganha um título muito grande. E o Arnaldo, tem outro aqui, o Raul. Ele está fazendo aqui uma denúncia, outra coisa. O Jean está parabenizando o programa. Diz que o Trembala carrega o jornalismo esportivo do estado do Ceará. O Roberto está dizendo, bizarro demais, Germana. A live do Robson parece aqueles programas sensacionalistas de TV. O ponto alto da live foi a cara de constrangimento do Vina. E tem um comentário aqui do Guilherme, do bairro Wellery. Ele participa pelo WhatsApp. Ele está dizendo o seguinte, Trembala. Aquela cena de ontem, de ontem, ele está fazendo referência a esse vídeo do presidente Robson de Castro. Ele disse, parecia eu quando ia na escola e ia parar na diretoria. Fazendo essa relação aí que, na opinião dele, não foi nada boa. Passa adiante. Muito bem. É porque ela só tem cinco. Deve ter uma senha aí. A repercussão. Quer dizer que o Lisca está vindo por aí, ô manhã. Venha. Estou doido para essa parrinha. Enterra o Ceará. Eu sei que enterra. É de série B? É. Mas estou doido que o Lisca doido venha. Venha, Lisca. Venha para cá, Lisca. Passa adiante. Muito bem. Agora chegou a hora e a veio do presidente Marcelo Paes. O Robson preferiu o meio de campo lá, aquela ventania. Que vento forte lá de Polo Cabo Sul. Mas o presidente Marcelo Paes também respondeu perguntas de torcedores. Aí eu pergunto, esse tipo de questionamento de torcedores, isso é devidamente preparado? Eu vou lhe mandar essa pergunta. Bombom, píper, chocolate. Eu quero ver aqui no trem bado. Tenha coragem de vir aqui. Você, Robson, Vina, o Gordiola, o argentino, coragem de vir aqui. Mas vamos lá. Aí ele falou de renovação e também de contratações. Para dentro do trem bala, o presidente do Fortaleza, que se treme de medo de vir aqui para a cadeira elétrica do trem bala, Matelinha Regis Medeiro. Nós temos um contrato com ele que já prevê uma renovação automática para 2022, né? Caso a gente permaneça na Série A, consiga uma colocação na Série A, já prevê uma renovação automática. Então, essa é a ideia. Eu sei que o torcedor fica apreensivo, né? Dobra a multa, aquela coisa, o presidente faz qualquer coisa. E a gente sempre age com aquela tranquilidade, com calma, prever isso antes, né? Porque o contrato você faz quando a pessoa está vindo. E já prevê, assim, uma permanência, um sucesso. E eu acredito muito na sequência desse trabalho. Não vamos sofrer por antecipação, gente. O Felipe Alves, eu lancei um desafio, né? Porque quem torce Fortaleza sabe que aquilo ali é para o Felipe Alves, né? Fique frio, pelo amor de Deus. 2023 camisa, passou de mil. Estou dependendo de vocês aí, estou esperando por vocês, viu? Presida, faz isso, faz aquilo. Lancei o desafio, estou aguardando. Felipe e Matheus Vargas são jogadores que interessam, sim, na renovação. A gente já tem conversado com eles, com os representantes. E temos a intenção que permaneça no clube. Acredito que vamos ter essa renovação desses jogadores. A do Felipe está um pouco mais adiantada. O Ederson é um jogador emprestado, do Corinthians, pertence ao Corinthians. Tem um valor de mercado significativo, né? E no momento a gente ainda não está tratando de uma possível compra, porque a gente tem todo o nosso equilíbrio financeiro, né? Você vê aí, é renovação com dois, três jogadores. É outro que se quer contratar, é o dia a dia do clube. E para a gente comprar mais um jogador, tem a hora para isso. Mas, tecnicamente, tem nos ajudado muito. Ele está feliz no Fortaleza, tem confidenciado isso aqui no dia a dia. Está bem, né? Está a autoestima dele lá em cima, né? Porque no próprio Corinthians, que é o clube que pertence a ele, não teve uma sequência tão longa, né? Terminou o ano sem jogar. Aqui ele está conseguindo jogar. Então, naturalmente, as coisas vão acontecendo. É um jogador que, logicamente, a gente quer que permaneça com a gente por mais tempo. O Edinho é um dos jogadores que a gente tem interesse de ser contratado, né? É um jogador que todo mundo conhece dentro do Fortaleza, que a comissão técnica atual também já passou a conhecer, porque nós já mostramos o material. Então, é, sim, uma das contratações que a gente tem a intenção de trazer nesse modelo aí, de em vindo. Só vai poder jogar em primeiro de agosto, mas chegaria um pouco antes, né? Se tudo der certo. Muito bem, muito bem, muito bem. Se a moda agora for live, entrevista, ali é uma assessora que é funcionária do Fortaleza. E é bom perguntar, é ou não é? É ótimo perguntar. Ela não vai perguntar aquilo que o torcedor quer ouvir. O Fortaleza está bem, sigulida, como diz o meu amigo Iramau Mamá, sigulida, sigulida, está na liderança. Então, ele está de florzor, claro. Agora, pergunta, perguntinha, arrumada, tipo chocolate, tipo milkshake. Aí é ótimo fazer, porque ela é pergunta quente. E a mocinha, claro, não faria. Até porque ela é funcionária do clube. Mas onde ele quis chegar, promessa, 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 milkshake, milkshake. Em Germana, passa adiante a bela do trem bala. Movimentar esse momento bom do Fortaleza, né? Dá mais ênfase ao trabalho do clube, ao trabalho do Voivoda. Tem muito torcedor tricolor cobrando o presidente em relação à renovação de contrato com o Juan Pablo Voivoda. E o que ele disse é o seguinte, o contrato prevê renovação automática. Mas, presidente, como o senhor mesmo colocou aí na live, quando se faz o contrato antes do profissional vir, existe aquele contrato ali mais ou menos pré-pronto, né? Esse contrato, ele é assinado, ele, claro, vai ser melhorado depois das conversas. Mas agora que o profissional, que o treinador, está mostrando resultado, inclusive isso não é dito só aqui, né? No estado do Ceará. Muito pelo contrário. O destaque do Voivoda tem sido o nacional. Então, já que ele está mostrando esse resultado, por que não vai lá e renova esse contrato? Não fica dependendo de renovação automática, não. Vai que não acontece, né? Fica logo garantido. Passe adiante. Muito bem. Homem mal. Para a trembala. Isso é fogo de palha? Como é que é? É só fogo. É um milk shake, eu vou te contar. É... O liquidificador, a funcionária aqui. É bonitinha ela, né? É muito bom fazer isso. Com pergunta arrumada, arrumadinha, você não saia disso, tal. Se sair... Milk shake puro. Milk shake de baunilha, que eu adoro. Chocolate não, mas de baunilha eu adoro. Com uma cheirinha. Totalmente editada. E aí? Totalmente editada. Isso é conversa para bom e dormir. Pergunta isso, anota. Aí pergunta. Ele já tem a resposta na ponta da língua. Que não faz uma liderança por enquanto, né? Por enquanto, que eu estou dizendo. Não estou sem contra, não. Mas é por enquanto. Assim é bom demais. Essa não. Faça outra pergunta. É outra conversa besta. Está aí outra live besta. Senhor Marçal do Paes, presidente do Fortaleza. É um besteral grande. Eu quero ver a sua coragem e a transparência para vir aqui. Para a cadeira elétrica. Venha. Passe adiante. Osvaldo Azinho Implacável. Está aí a entrevista, bate bola, levanta a bola, olha o milkshake, tal e tal. Não saia dessa linha, é renovação e tal. Tarará, tererê, tererê, tarará, bico de pato. Leva alguma coisazinho implacável. Passa adiante. Mas eu vou te contar. Eu nunca ouvi tanta conversa besta nesse programa como eu ouvi hoje. É o presidente do Ceará. Aí o presidente do Fortaleza, com inveja porque o do Ceará falou, ele vem falar também. Agora não falou o que o torcedor quer ouvir. Fortaleza, eu pensei dele falar, né? Eu estou fazendo um elenco de zagueiros. Fortaleza precisa de zagueiros. Fortaleza precisa de um centroavante. Fortaleza precisa crescer mais ainda para chegar mais longe. Não é jogar a responsabilidade toda em cima do doutor Pablo, não. Aí me vem falar, em Edinho, lugar de quem? Para ir para o banco? Vai ser mais um que vai mamar. Como mamou o Vax, Jackson, Branco, o Hélio Tulen. Está todo mundo lá mamando as custas do Fortaleza. Passa adiante. Olha o dedo do trem bala. E girando, 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 e girando, no terra, as maras, e girando, no trem bala. Passa adiante, Regis Verdeiro. Cadê meu alô trem bala? 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 Alô, alô, Aracati. Alô, viu, Aracati. Te amo, Aracati. Mesmo Marquimaya vendendo, não. Dando de graça saúde para a população de Aracati. Estou indo para lá, estou caminhando para lá. Falei, de graça, de graça. Que depois da palavra mamãe, segundo o Azim, de graça é a palavra mais bonita do mundo. Não pode ter. Vai comer aqui, vai comer o quê? Vai pagar? Não, é de graça. Ô, meu Deus do céu. Volta aí o cardápio completo para mim. Mas vamos lá. Em 10 segundos, eu quero o teu recado implacável. Passa adiante, Azim, Dinho. Ceará, já que vai ficar com o Guto, traz um preparador físico, que o teu time não está correndo, tá? Traz um elenco de zagueiro também, que o teu time precisa de zagueiro. E vamos para a frente, porque a melhor opção ainda é trocar de técnico. Passa adiante. Germana Piero, Germana me mostrou, bateu o recorde, né, Gito? Bateu o recorde aqui. A repercussão do trem bala, mas nós vamos desdobrar o assunto. É porque só uma hora, uma hora passa rapidamente. Germana Piero, 10 segundos para o teu recado. A bela do trem bala, passa adiante. Muita repercussão, trem bala, quero agradecer aqui a participação de todos. E também a repercussão agora, já que o Azim falou do Ceará, vou falar agora do Fortaleza, porque participação aqui do torcedor pedindo para o presidente Marcelo Paz renovar o contrato com o Juan Pablo Voivoda. Não deixar, não ficar nas mãos dessa renovação automática, não. Renovar logo e deixar o torcedor tranquilo. Passa adiante. Eu tô bem, homem mau. Para a trem bala. Live pra lá, live pra lá. Qualquer dia desse eu vou fazer uma live ali no meio da rua também. Oh, live, e milkshake. Olha o milkshake aí. Homem mau, curto, grosso. Como você, o teu recado final, passa adiante. Certo, né, ô seu Quinas? Hein? Racha suspenso. Negócio de live, isso é um papo furado. Eu quero ver a live aqui do trem bala aqui na cadeira elétrica. Venha, Ceará. Venha, Fortaleza. A transparência na cadeira elétrica. Passa adiante. Tchau, 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 Tchau.